Pessoal, vocês devem ter tomado conhecimento da nova pesquisa Vox Populi para as eleições de 2018, candidaturas à presidência da república. O presidente Lula aparece agora com 41% das intenções de voto, ou seja, ganha no primeiro turno. Afora nós comemorarmos, afora nós sublinharmos que, apesar de tudo, Lula continua crescendo, apesar de todo o massacre, mas isso nos mostra a que ponto chegou o estado de exceção no Brasil operado pelo sistema de justiça. Querem substituir a vontade do povo, manifestada inequivocamente nas mais diversas pesquisas que são realizadas há quase um ano, em que Lula só cresce, desde a primeira até hoje, e substituir a vontade do povo pela vontade do juízo. Ou seja, os juízes acham que devem ser eles a escolherem candidatos, e devem ser eles a dizer ao povo em quem pode votar e em quem não pode votar. Não está mais do que claro que Lula é o grande preferido do povo brasileiro, que ganha as eleições e que só não vai ganhar se não disputar, e só não vai disputar se, mais uma vez, o judiciário brasileiro rasgar a Constituição. Obrigado. Obrigado. Obrigado.